Boa tarde, galerinha. Tudo bom com vocês, meus amores? Segunda-feira, mais uma aulinha de portuguesas na plataforma. Hoje a Tia Kelly vai fazer uma aulinha com vocês, tá? No final dessa aulinha, a Tia Kelly vai passar um ditado de frases, porque quarta-feira vai ser nossa primeira avaliação, tá bom? De frases. Então, essas frases que a Tia Kelly colocou na folhinha é pra vocês estudarem em casa, pra treinar bastante pra nossa avaliação, ok? Na nossa avaliação, a Tia Kelly só vai cobrar três frases dessas da lista aí. Mas eu quero que vocês treinem, estudem bastante e pratiquem a leitura, tá bom? Então, meus amores, hoje a Tia Kelly vai falar com vocês de plural. Plural. Tia Kelly conversou plural, né? Quando a gente fala de uma coisa, a gente tá falando no singular. Quando eu falo bombom, o bombom, um bombom, eu tô falando de uma unidade, né? De um bombomzinho, de uma coisa. Agora, quando eu falo de vários, mais de um, eu coloco sempre no plural. Então, toda palavrinha que no final, olha, ela termina com a letrinha M da mamãe, com a ajudante da mamãe, quando a gente passa essa palavrinha para o plural, a gente vai riscar, ó, esse M, porque ele não vai existir mais, e a gente vai colocar, ó, o N e o S. Por exemplo, na palavrinha bombom. Bombom tá no singular. Um bombom. Agora, os bombons, eu já vou colocar o quê? O N e o S, olha lá. Eu tô falando de vários bombons. Então, um bombom, palavrinha no singular. Olha lá, os bombons, eu tô falando de vários bombons, palavrinha no plural. Então, aqui, ó, eu vou finalizar a palavrinha com N e S, ok? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui na plataforma hoje. Pegue sua apostila aí, na página 18, tá bom? Já que ele tá melhorando, tô um pouquinho cansada ainda, mas vamos conseguir, vamos lá. Olha lá, atividades com plural, M igual N e S. Veja que legal, colocamos o S no final e agora aprendemos de uma forma diferente. Preste atenção, olha lá, o jardim, tô falando no singular. Agora, os jardins, eu passei a palavrinha para o plural. Então, eu vou colocar, ó, o N e o S. Toda palavra terminada em M, foi o que a Tia Kelly falou aqui, coloca-se N e S no final. Então, meus amores, quando termina em M, quando eu passo para o plural, eu vou colocar o N e o S. Bombom, bombons. Jardim, jardins. Então, agora, vamos praticar? A primeira palavrinha já tá aí, que a Tia Kelly terminou com o que eu fiz com vocês, ó. Bombom, no plural vai ficar bombons. Pudins, muito bem. E pudim, pessoal? Pudim, vou colocar para o plural, vai virar pudins. Olha aqui, ó. Pudins. Depois, batom vai virar batons. Isso aí, ó. Batons. Ok? Virou a página? Vamos continuar. Olha lá, forme o plural das palavras, trocando o M por N e S. O batom, os batons. Tia Kelly já colocou a palavrinha aqui, não preciso nem repetir, ó. Bombom, bombons. Então, troque aí, bem bonitinho. Pudim, pudim, pudins. Olha aqui, ó. Pudins. Homem, o homem, os homens. Olha lá. É só trocar, pessoal. Não tem mistério, ó. Tirei o M do final, coloquei o N e S. Ok? Nuvem, nuvens. Depois, amendoim, amendoins. Isso aí. Olha lá. Álbum, álbuns. Ok? Agora, passe para o plural e siga o modelo. Agora, a gente vai colocar de acordo com o modelo. Aí, no exemplo, na letra A, tá? O homem, os homens. O cupim, os cupins. Então, coloque aí, tá? Os cupins. Só trocar o M pelo N e S. E vamos fazer os próximos. O jardim, os jardins. Vai fazendo aí. O bombom, os bombons. A viagem, as viagens. Ok? Bem tranquila essa atividade, gente. É só prestar bastante atenção. Quando a palavrinha, no final, terminou com M. Nessa, essa palavrinha termina com M. Eu tenho que passar essa palavrinha para o plural. Eu vou colocar o N e S. Tá bom? Então, vamos fazer a última página de hoje? Olha lá, pessoal. Página 20. Complete cada frase com a palavra adequada. Eu tenho uma palavra escrita bombom e a outra bombons. Laura comeu dois bombom. Ou Laura comeu dois bombons? Dois bombons. Muito bem. Vamos colocar a palavrinha no plural. Ok? Agora, B. As pontinho, pontinho, estão escuras. Vai chover. As nuvens estão escuras. Tá certo, gente? Ou as nuvens estão escuras? As nuvens. Muito bem. Nuvem no plural. Ok? Nuvens. Agora, escreva o nome dos desenhos. Então, temos aí o álbuns e temos as nuvens. Então, as duas palavrinhas no plural. Ok, meus amores? Então, ó. Terminamos aqui. Tá bom? Nossa atividade na apostila. Pegue seu caderno agora. Tá? Pegue seu caderno. Tia Kelly vai falar sete frases, tá bom? Nosso ditado vai ser com sete frases. Então, coloque o cabeçalho aí bem bonitinho, a data de hoje, porque Tia Kelly já vai começar. Ok? Vamos lá, meus amores. A primeira frase de hoje é... A porta do quarto está aberta. A porta do quarto está aberta. Dois. Os peixes estão no aquário. Três. Mamãe tem quarenta anos. Quatro. Guilherme bebe Guaraná. Grampinho no último A, tá, pessoal? Guilherme bebe Guaraná. Cinco, pessoal. A égua. Grampinho no E de égua. A égua. Bebe a água. Grampinho no A de água. A égua. A égua. Bebe a água. Seis. Ana mora no quarto andar. Ana mora no quarto andar. Sete. O guarda perdeu o apito. O guarda perdeu o apito. Ponto. Então, meus amores, todas essas frases que a Tia Kelly colocou nessa fichinha de leitura são frases que a gente trabalhou nessa pochila nova, tá? Então, treinem bastante, tá bom? Estudem, porque vocês vão arrasar na leitura. Eu tenho certeza disso, tá bom? Agora a Tia Kelly vai deixar aqui uma atividade, tá bom? No nosso livrinho de projeto de leitura, tá? Uma interpretação de texto. Vou deixar aqui na plataforma pra vocês fazerem, ok? Um beijo grande pra vocês, ó. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.